A grande paixão que eu sinto, digo ela num instante Eu gosto de uma menina muito linda e cativante A sua beleza brilha mais do que pedra briante Esta sua simpatia tem o preço do diamante No meio das joias claras ela é a mais importante Ela estuda no ginásio nessa terra abandante E é a moça mais bonita no meio das estudantes Ela tem um carilaque de luxor muito elegante Ela passa onde eu moro naquele carro toçante Eu saio logo pra ver a menina no volante Vão embora dessa terra por este mundão errante Não posso ficar aqui e preciso viver distante Deixando o resto pra trás, vou seguindo só pra adiante Vou morar lá nas campinas Vou te amar até verdejante Só pra nunca mais obter esse teu lindo sembrante